O projeto é de mérito reconhecido. Nós todos, como usuários e cidadãos, percebemos as dificuldades da telefonia móvel e penso que, no mérito, ele tem um reconhecido adequação. Porém, dentro do contexto da legislação que a gente tem no país e dentro das últimas modificações legais que têm ocorrido, a nossa primeira preocupação é em relação exatamente às competências. A recentíssima Lei Complementar 140 de 2011 estabeleceu competências aos estados e municípios antes não previstas, sobretudo ao município. E, na questão do licenciamento ambiental, passou ao município atribuições específicas e claras. Além disso, na questão do licenciamento, ela estabeleceu uma regra que seria ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente nas questões locais, de impactos locais. Portanto, a Lei Complementar 140, ela veio regulamentar o artigo 23 da Constituição. Então, ela, indiretamente, é uma norma constitucional, porque já regulamentou isso. A preocupação que eu tenho aqui, e nós temos lá no Ministério, é de que isso, do ponto de vista da efetividade da norma, possa causar conflitos, como disse a colega do Ministério das Cidades. A tendência atual é de que haja o fortalecimento de estados e municípios nessas questões de licenciamento. E isso foi posto já na legislação. A casa, a própria casa já entendeu assim. Então, a gente tem essa preocupação do ponto de vista da efetividade. Sobre outro aspecto, o artigo 225 da Constituição e o artigo 170, quando cotejados, eles prevêem que a livre iniciativa, elas dependem da proteção ao meio ambiente, previamente, de que seja observada a proteção ao meio ambiente. Assim, há um artigo, pelo menos da lei, que diz que a livre iniciativa, ela é plena e a exceção é a proteção ao meio ambiente. Então, o artigo 5º, eu falo especificamente em relação ao artigo 5º. Sobre outro aspecto, a gente tem que tentar separar as coisas, o que seja a questão ambiental e o que seja a questão urbanística. Ainda dentro desse contexto da federalização, do pacto federativo, o Estatuto das Cidades, nós, regulamentando os artigos 182 e 183, passaram as atribuições do ordenamento urbanístico aos municípios. E dentro desse ordenamento urbanístico é que está o conteúdo ambiental. Portanto, parece, logo quando nos foi trazida essa demanda do Ministério, nos pareceu mais uma questão urbanística, propriamente, do que uma questão ambiental. Porém, como o projeto, como um todo, abrange a questão ambiental também, nós imaginamos que, se pudéssemos separar as questões urbanísticas e ambientais, e dentro das especificidades técnicas e regulares e regulamentares da questão ambiental, esse debate pudesse ser deslocado para o CONAMA, que é representativo da sociedade civil, do poder legislativo, do poder executivo e até do poder, do Ministério Público, do Judiciário, etc., que pudesse ser deslocado, então, esse debate ambiental para o CONAMA. Nós estamos, nesse contexto de mudança legislativa que nós estamos experimentando no Brasil, é a intenção do CONAMA, ou do Ministério do Meio Ambiente, de fazer as revisões das resoluções pertinentes ao licenciamento ambiental, sobretudo a resolução 237 e a resolução 01, de 86. Então, essa demanda já está posta para o CONAMA, a ser enfrentada pelo CONAMA. Então, a nossa opinião é de que, mantida o projeto da forma como ele está, pode haver problemas de efetividade do projeto, por conta exatamente desses atributos técnicos e ambientais, aliás, técnicos urbanísticos, que estão a cargo dos municípios. A outra coisa que a gente percebe logo do que lê o projeto de lei é que algumas características se referem a questões específicas, mas que dão a entender que são gerais. Vou citar o parágrafo 5º do artigo 6º, que diz que são incompatíveis com as normas gerais estabelecidas nesta lei quaisquer critérios suplementares que condicionem a localização da estação transmissora de radiocomunicação, especialmente o estabelecimento de distanciamentos mínimos em relação a outras edificações e aprovação dos moradores da região, quando os testes de campo não evidenciarem riscos à saúde humana. Ora, só isso quer dizer que o município não vai ter possibilidade de dizer essa antena não pode ficar aqui, ela tem que ser deslocada para dois quarteirões acima, a não ser que o município diga que há risco à saúde humana. Vejam que hoje os distanciamentos ambientais mudam portos de lugares, mudam usinas de lugares, mudam empreendimentos muito maiores de lugares, mas não vão poder mudar uma antena de lugar. Então, e aí poderia conflitar com as normas do paisagismo, do patrimônio histórico, das cidades, etc. Quer dizer, essas provocações eu trago exatamente para que a gente possa ir construindo e didaticamente tentar separar os temas para que haja uma efetiva, que a lei, quando se tornar lei, seja uma lei que pegue, uma lei que seja efetiva. Num primeiro momento, são essas as colocações. Também enfatizo a questão da análise, não só locacional, mas ambiental, que é prévia e não a posteriori. A regra sempre é a prevenção, a precaução e não a exceção. Eu faço a minha atividade empresarial, mas você me diz só quais são as exceções. Não, a regra é sempre tentar formular uma questão geral para o específico e não do específico para o geral. Então, são essas as colocações que eu tinha a fazer, enfatizando mais uma vez, tentar, digamos, tornar o problema menor do que a gente imagina. E eu penso que a questão é mais do ponto de vista urbanístico e é preciso que o projeto de lei, se tocar tanto na questão urbanística e na questão ambiental, ela se refira às leis que ela está querendo excepcionar ou individualizar para que, do ponto de vista da efetividade, ela se garanta. E eu penso que o projeto, com uma boa lei vindo, ela se aprova até ouro foi a madeira para que, Olha o caminho da arma já parecia. E aí eu penso que a gente vague... ...